DEUS COM PODER E GLÓRIA TE EXALTARÁ Tem dias na vida da gente que temos a impressão de que o mundo todo vai desabar em cima de nossa cabeça. Tamanho são os problemas que enfrentamos e o que mais nos piora a situação, trazendo-nos pesada cruz e opressão, é a busca sem sucesso por soluções. É exatamente aí, nesse momento de incertezas, quando nossa mente é cercada e bombardeada por pensamentos que não se conectam uns com os outros, que devemos, como soldados de Cristo que somos, não nos desesperarmos e cheios de uma inabalável fé, pedir luz e sabedoria ao nosso Deus, Porque é justamente nessa hora, quando os sofrimentos e as indecisões tomam as nossas vidas, que o inimigo, covarde e sujo, aparece, Sempre nos ofertando as piores coisas, no entanto, em embrulhos tão bem feitos, que se Deus não for conosco, aceitamos, E tudo o que já não está bom para nós, fica ainda pior. E é desta forma, que muitas pessoas acabam pondo a perder a própria vida. Olha, esta mensagem pode não estar chegando à toa para você. O Senhor tem sondado o seu coração e descobriu que há um grande abatimento em sua alma, não só ocasionado pela dolorosa aprovação pela qual você está passando, mas pela ausência de esperança que se apossou dos seus amanheceres, Dando aos seus dias, aquele aspecto nublado e triste, Oportunidade de ouro para que aquele que não gosta de você, Lhe assopre nos ouvidos que Deus não mais está na sua vida, E que morrer é melhor do que viver, porque ser feliz você já não consegue mais. Porém, a partir de hoje, ou mais precisamente, a partir de agora, Levante a sua cabeça e comece a mudar o rumo de sua história. Se por fé você der o primeiro passo, Sua alma estará emitindo um sinal de positivismo aos céus, Mostrando o quanto você ama viver, E de lá, em seu favor, Descerá um orvalho motivador, Renovador e inspirador, E tudo começará a dar certo para você, Simplesmente por acreditar que a vida é um dom, Uma dádiva perfeita de Deus, E que você dará a ela o brilho que ela merece. Muitos, Vivendo circunstâncias semelhantes à sua, Preferiram desistir, E nunca mais foram felizes. Já outros, Resolveram ir para a batalha, E ousados e corajosos, Calaram a voz do mal, Enfim, Venceram, E atualmente, Vivem abraçados, A felicidade, E podem testemunhar ao mundo todo, O quanto é compensador, Confiar e esperar em Deus, Pois ele, No tempo certo, Opera milagres, Sinais e maravilhas, E põe os seus filhos em liberdade, Então, Está aí as propostas, Desistir ou seguir em frente, Se desistir, O inferno bate palmas, Contudo, Se seguir em frente, Os anjos fazem festa nos céus, E Deus, Com poder e glória, Te exalta, Aqui na terra. Amém. Amém. Amém.